Fala galera, Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. O vídeo de hoje é o último vídeo da série de filtros de aquário e hoje eu estarei falando a respeito do filtro Hang-On. É um vídeo que eu estava devendo a vocês há muito tempo, mas agora com essa nova fase que o canal está entrando, estarei me dedicando um pouco mais, tendo um pouco mais de tempo para os vídeos, então eu decidi fazer o vídeo aí para vocês para fechar de vez essa série que começou lá dois anos atrás, mais ou menos, certo? Então vamos falar hoje a respeito do filtro Hang-On. Sempre que vem à cabeça a palavra Hang-On para os aquaristas, não aquaristas e também pseudo-aquaristas, já vem à cabeça de Ah, Hang-On é muito fraquinho. Ah, Hang-On não filtra nada. Ah, Hang-On é uma porcaria. Ah, Hang-On só serve para aquário pequeno. E quando na verdade não é bem assim que é a realidade a respeito de um filtro Hang-On. Na minha opinião, Hang-On é sim um ótimo filtro. É um filtro que eu recomendo muito para quem está iniciando no aquarismo, principalmente, e porém, obviamente, ele é limitado quanto à sua capacidade de filtragem. Tá? Lembrando a todos vocês, não existe filtro ruim ou filtro bom no quesito filtragem. Existe sim as pessoas que exageram na quantidade de peixes, na carga orgânica do seu aquário ou no intervalo aí entre as manutenções, certo? Então, você que quer ter seu aquário, um aquário de pequeno a médio porte, dentro desse aquário você vai ter poucos peixes e peixes pequenos. Recomendo sim você ter um Hang-On. É um filtro barato, é um filtro de fácil instalação, é um filtro silencioso e é um filtro de baixíssimo consumo de energia. Tá? Então, eu recomendo você ter esse filtro desde que você tenha uma baixa carga orgânica produzida pelo seu aquário. Certo? Eu vou estar usando esse Hang-On aqui que eu tenho em mãos, mas de certa forma, tudo que eu vou falar aqui, ele se aplica a quase todos os Hang-Ons que existem. A gente tem várias marcas, vários modelos diferentes, mas o princípio de filtragem, o princípio de funcionamento dos Hang-Ons é sempre o mesmo, quase que nunca muda. Então, o que eu vou estar falando para vocês aqui hoje vai servir para o seu Hang-On da Atman, Hang-On da Sonsumo, Hang-On da Jebo, Hang-On da Ossiantek, Hang-On da Siken, em Hang-On, seja o Hang-On que for, vai te atender muito bem. Então, fique ligado no vídeo aí que eu vou te dar algumas dicas e algumas maneiras aí de você até, quem sabe, potencializar a filtragem feito pelo seu Hang-On. Bom, então eu vou estar usando esse filtro aqui, Hang-On, que é da In-High, mas volto a salientar para vocês, né? A grande maioria de todos os filtros Hang-Ons tem funcionamento igual. Então, o que eu estiver falando desse aqui vai funcionar também para o seu de outras marcas. Tá? Então, basicamente, esse aqui é um filtro Hang-On. Como é que ele filtra a água, tá? Ele vai puxar a água aqui por esse caninho, por essa bengalinha. Essa água vai entrar dentro do compartimento do Hang-On. Dentro do Hang-On, ela vai passar por esses refios de filtragem, tá? E vai voltar para o aquário através de uma cachoeirinha e depois vai ficar mais evidente aí para vocês. Tá? Nesses refis de filtragem, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a filtragem mecânica e química em um refio e a filtragem biológica em outro refio, tá? Quando você compra um filtro Hang-On, na grande maioria das vezes você acaba ficando um pouco refém desses refios. Você vai ter que estar sempre trocando esses refios. Então, existe uma gambiarra que é feita e essa gambiarra, eu recomendo, essa gambiarra dá certo e, por incrível que pareça, fica melhor do que a original. É de primeiro de tudo, você está substituindo o refio de filtragem biológica por mídias biológicas. Existe um sachê de mídias biológicas que foram desenvolvidos especialmente para filtros de pequeno porte como esse aqui, sem querer fazer propaganda, mas a gente sabe que é a Seraciporax Mini, tá? Então você pode tirar isso aqui, joga fora e coloca a Seraciporax Mini aqui, um ou dois ou três sachês, quantos couber, que você vai ter uma filtragem melhor do que a original, acreditem se quiser, tá? Outra coisa que também é gambiarra, mas também dá certo, é a respeito da filtragem mecânica e química, tá? Que você pode fazer a troca do carvão ativado de alguns refios, refis, refios, não sei como fala, que existem, tá? Existem alguns vídeos na internet que você pode estar seguindo aí e é uma gambiarra que eu recomendo, é uma gambiarra que dá para fazer. Você tira, você troca, você corta o perlon que tem ali, você coloca o carvão ativado de novo. Então, às vezes dá para costurar, às vezes dá para amarrar com uma linha de pesca, mas assim você acaba não ficando refém do refio que vem com o filtro Hang-On. Basicamente é isso que você precisa saber a respeito do Hang-On e agora eu vou colocar eles ali na prática, eu vou colocar ele no aquário na prática para vocês verem como é o funcionamento desse filtro aqui, que é um filtro que eu acho muito bom e recomendo para quem está iniciando no aquário. Uma coisa que eu tenho que salientar e deixar bem claro para vocês é que se o seu aquário de vocês tiver uma trava longitudinal aqui, o que vai acontecer? Você não vai conseguir fazer o encaixe do Hang-On. Então sempre que você for optar por um Hang-On, veja antes se o seu aquário não tem travas longitudinais, pelo menos no vidro traseiro, que será onde você vai pendurar o seu Hang-On e vai deixar ele ali funcionando certinho. Agora com o Hang-On no aquário eu vou mostrar para vocês o funcionamento dele, que é bem simples, bem fácil, bem rápido, bem básico. Pois bem, já que o seu filtro Hang-On no lugar, uma das únicas coisas que você tem que fazer a respeito do seu Hang-On, quando é a primeira vez que você coloca ele pendurado no seu aquário, você vai ter que dar um starter nesse Hang-On. Se você simplesmente ligar esse Hang-On na tomada nesse momento, o que vai acontecer? A bombinha que ele tem vai girar a seco e vai acabar queimando, porque a própria água acaba refrigerando a bomba para que ela não queime. Então o que você vai ter que fazer? Pega um canequinho qualquer e joga a água dentro do seu Hang-On até que você veja a água caindo aqui pela cachoeirinha. Vocês podem ver que já caiu aqui a água, vou jogar mais um pouquinho só para ficar mais evidente, prestem bem atenção aqui. Você já vê ali a água caindo. Então o Hang-On está cheio, o Hang-On está no local. E o que você vai fazer agora? Agora não tem muito segredo, é só ligar a tomada. Reparem que no início ele faz bastante barulho. Por quê? Porque ele está retirando todo o ar que tem aqui na tubulação, aqui no sistema, até que o starter dele esteja completo. Já começou a vazar água, o barulho já está diminuindo e o barulho sumiu. Simples assim. Ele já está puxando a água, passando pela filtragem mecânica, passando pela filtragem química, passando pela filtragem biológica. Essa queda de tensão superficial já está oxigenando a água, ou seja, nós temos um filtro simples, prático, funcional e que dá conta de todo o recado. Certo? Simples e fácil assim. Tem um pequeno porém também, que é quando acaba a luz. Vamos simular uma queda de energia. Ok. Acabou a energia, eu desliguei o filtro aqui. A água que está dentro do seu Hang-On, ela não vai sunir, ela não vai desaparecer. Ela vai permanecer aqui dentro do seu Hang-On. Então se porventura, ah, você não está em casa, acabou a luz e voltou, quando voltar a luz, eu já acabei de religar aqui, ele volta a funcionar sem problema nenhum. Você não precisa esquentar a cabeça com isso. É um filtro bem seguro em virtude disso. Manutenção e limpeza do Hang-On, tá? A manutenção e limpeza do Hang-On é basicamente fazer a troca dos refis, que eu já falei para vocês, né? Que você tem a gambiarrinha lá que dá certo, que você pode fazer. E lá de muito e vez em quando, você tem que fazer a limpeza da bomba, do impeller da bomba que está lá. Mas isso é muito difícil de fazer, é a cada seis meses, um ano. Aí você tem que dar uma desmontada aí no seu filtro. E isso daí vai depender de filtro para filtro. Mas é bom sim dar uma limpada lá no eixinho da bomba, para que ela não trabalhe sobrecarregada e acabe não vindo a queimar aí a sua bomba. Certo? Bom, no demais é isso. Se algum dia alguém falar para você que filtro Hang-On não presta, falar que filtro Hang-On não dá conta do recado, pode ter certeza que essa pessoa não tem conhecimento nenhum de aquarismo, porque ela está sobrecarregando um filtro que não foi feito por uma carga orgânica muito grande. Você pode ter um aquário de mil litros com o Hang-On? Pode! Desde que dentro desse aquário de mil litros, você tenha uma quantidade muito pequena de peixes. Certo? Então, encerrando aí essa série de filtros. de aquário. Cabe a você decidir qual é o melhor filtro para o seu aquário. Cada aquário tem sua necessidade, cada aquário tem suas condições de filtragem. Vou ficando por aqui. Moisés Gama, canal Aquarismo Fácil. E tchau, tchau!